Você atrai o que você tem subconsciência de ser. A certeza, a crença, aquilo que está ali dentro é que você vai atrair. Três dias de imersão. Aprenda a quebrar suas crenças limitantes, desbloquear sua mente e ativar uma nova versão de si mesmo. Acabe com a procrastinação, ansiedade, falta de foco. Deixe a escassez para trás e incorpore o sucesso em sua vida. Aprenda técnicas transformadoras da lei da atração. Do dia 11 a 13 de outubro, um evento totalmente gratuito. A imersão onde você aprenderá a ser indomável. Um ser que domina sua mente, quebrando paradigmas e criando seu próprio destino. Você é convidado para virar a chave da sua vida. Te encontro ao vivo. Até lá. Estamos ao vivo e hoje a gente vai falar sobre a lei da atração. Perguntas e respostas aqui. Eu vi que vocês têm muitas dúvidas sobre a lei da atração. Então eu vou trazer aqui para vocês esse clareamento do que é, como funciona, como atrair o que eu desejo. Muito, muito, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Já chega dando like, uma cabeçada no like. E bora curtir essa tarde linda que hoje a gente vai falar sobre a lei da atração. Vou responder todas as dúvidas de vocês sobre a lei da atração. Como você vibrar na frequência do que você quer. E muito mais. Boa tarde, Lu. Já cheguem aí dando coraçãozinho para a gente mandar isso lá para o Instagram. Trazer muita gente para cá. Cabelinho está crescendo. Para quem não sabe, eu fiz um implante capilar. Olha que legal. Tudo isso aqui, ó. Vai nascer cabelo. Doideira, né? É muito fantástico. Como é que vocês estão? Já comenta aí de onde vocês estão falando. Tudo aquilo que te move E o que quer realizar Decidir é o segredo E nos leva em direção E realizar o sonho Oliveira Euri Boa tarde, sua linda Rose, boa tarde Sejam muito bem-vindos Hoje o nosso tema vai ser Lei da atração Como você atrair o que você deseja Como você Vibrar na frequência do que você quer Rafael Sejam muito bem-vindos, querido Boa tarde Jô, querida Direto do Rio de Janeiro Roberta, seu livro chegou Top Um brinde aí, ó Sim Maravilha, parabéns Saquarema Saquarema, região dos lagos Direto de Brasília Olha que legal Aracaju, Sergipe Música Milcilene, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde Aberta E realizar os sonhos Que estão no coração Porque a vida é um sonho Presta atenção na letra E sonhos são pra amar Até se realizar Realizar Decida ser feliz Decida se entregar Decida se entender Decida se entender Decida superar Decida se envolver Naquilo que focar Você vai se transformar Porque a vida é um sonho E sonhos são pra amar Até se realizar Quem entender a letra dessa música Até se realizar Entenderá muitos segredos da vida Até se realizar E se realizar Show! Sejam muito bem-vindos Melodia de Contas de Fada Legal Hoje a gente vai falar aqui Sobre a lei da atração Como vibrar na frequência do que você quer Eu quero responder a dúvida de vocês Tá? Então a gente vai começar aqui Primeiramente Explicando o que é a lei da atração Porque até hoje Muita gente não entende Apesar de ser uma lei É como falar assim Poxa, eu não entendo a lei da gravidade Quero usar a lei da gravidade As pessoas ficam querendo usar a lei da atração E a lei da atração não é algo que se use Porque ela já tá aqui Sabe? Não tem como não usar Você tá usando o tempo todo Quando você fala que vai usar Quer dizer que você não tá E aí eu vou passar a usar a lei da atração Não tem isso Você tá usando a lei da atração 24 horas por dia O tempo todo 365 dias por ano Ela tá funcionando Assim como A lei da gravidade E qualquer outra lei Lei de causa e efeito Lei de ação e reação Tirar esse treino aqui Entendeu? A lei da gravidade A lei da atração Não é algo que você usa A única coisa que você tem poder Anota isso daí Já vão começar Com os dois pés no peito Amo sua live Já tenho Seu livro Já li duas vezes Mas ainda Foi pouco Tenho Muito a aprender Que você continue sendo Ricamente abençoado Meu filho de 16 anos Também não perde uma live sua Que bom, querido Fico muito feliz Aliás, muita gente pergunta Qual a idade pra começar a ler meu livro? A idade que ele souber ler Se ele souber ler É a idade Porque tá escrito de uma forma Extremamente simples Mas não fácil Extremamente simples e complexa E é algo que você vai precisar ler Pro resto da vida Tá? Porque Até que você chegue a iluminação Iluminação não é algo assim Oh, né? Existe uma iluminação Meu Deus E aí vem uma luz do infinito E chegou no meu peito Não tem nada disso Deixa eu tirar o som disso aqui Tem um barulho aqui Peraí Pronto, resolvido Então a primeira coisa Que a gente entender é o seguinte Lei da atração não se usa Ponto Quem ensina isso Na internet Não sabe o que é a lei da atração Não sabe verdadeiramente O que tá falando As pessoas ficam ensinando Um monte de coisas Que elas acabaram de Adquirir Informação E não conhecimento Anos estudando a lei da atração E só você clareou Tudo que estava oculto Que bom, meu amor Essa é a minha função Iluminar vocês Para que você tenha uma vida espetacular Em todas as áreas Essa é a minha função na vida Essa é a minha função na vida Essa é o meu maior amor Na minha vida É estar aqui com vocês Iluminando a sua consciência Expandindo a sua consciência Para que você tenha uma vida feliz Uma vida leve Uma vida calma Aliás, quem não tá sabendo Ou quem não recebeu ainda Eu vou fazer uma imersão Sobre a mentalidade Sobre o desbloqueio mental Tá? Tá na minha bio Ou aqui Ou clica aí no meu nome E tá lá Pra se cadastrar Entrar no grupo VIP É totalmente gratuito Você só vai entender Verdadeiramente Como funciona a sua mente Desbloquear Seus paradigmas Suas crenças limitantes Acabar com ansiedade Acabar com medo Tudo isso Eu quero trazer pra vocês Nessa imersão Que vai ser Do dia 11 Até o dia 13 11, 12, 13 Vai ser incrível Tá? Eu vou me entregar Totalmente ali Para que vocês tenham Essa expansão da consciência Flor Caprichos Minha filha de 9 anos E já leu o livro E me faz muitas perguntas Tudo ela está aprendendo Amém? Gratidão por tanto conhecimento Gratidão por compartilhar comigo Adoro saber Manda foto desse povo Todo estudando Lendo essas coisas Eu adoro receber isso Tá? Eu fico muito feliz Quando vocês estão felizes Ah, legal Jeane É sentida Sobre a lei da atração Que você está perguntando Meu amor É Vamos lá Eu vou explicar O que é A lei da atração E Pra gente Desmistificar Tudo De uma vez por todas Tá? Então vou começar Daqui a pouco Vocês fazem perguntas Tá bom? A lei da atração É um fenômeno Natural Que atrai Tudo que é semelhante A frequência emanada Por um corpo Semelhante Atrai Semelhante Isso É a lei da atração Só que você não mexe nela Entende? Não é ela Ela já tá funcionando É como falar assim Eu vou Usar a lei da gravidade E vou flutuar Ou não vou usar A lei da gravidade E vou flutuar Ou eu vou usar A lei da gravidade Agora Não tem como Você usar a lei da gravidade É a mesma coisa Ela está funcionando Tudo que foi emanado Por um corpo A energia do mundo É cíclica E toda energia É porque tudo Vibra num ciclo Princípio de ritmo E princípio de vibração Tá? Princípio de ritmo E princípio de vibração Tudo vibra no universo Toda energia emanada Por um corpo Volta pra sua origem Porque a energia é cíclica Perceba que a Terra Gira em torno dela mesmo Gira em torno do Sol Tudo é cíclico Tudo tem o princípio de ritmo Então toda energia E a energia emanada Por um corpo Vai voltar pra sua origem E na nossa experiência física Aqui na Terra Toda frequência emanada Pelo nosso coração E não pelo nosso cérebro O nosso coração Tem uma frequência Cinco mil vezes mais forte Do que o nosso cérebro Ela tem uma energia Eletromagnética Que emana uma frequência E toda essa frequência Que é emanada Através do seu subconsciente Ela vai trazer Pessoas, circunstâncias E ocasiões Pra cumprir Ou pra Realizar Aquele sonho Aquela Aquela verdade Aquela crença Aquele paradigma Aquela realidade Essa é a palavra Toda energia emanada Por um corpo Vai voltar Trazendo pessoas Circunstâncias E ocasiões Pra realizar Pra comprovar Aquela realidade Que está no seu subconsciente E aí que vem A grande sacada Stephanie A procrastinação Tem a ver Com a lei da atração? Não, meu amor A procrastinação Tem vários aspectos Tem vários lives Que eu já fiz sobre isso E eu vou falar Sobre ela também Na imersão Que vai ser No dia 11 Quem não está fazendo O par da imersão É uma imersão Gratuíta Vai acontecer Durante a semana Que vem No dia 11 Acho que é semana Que vem Hoje é dia 29 já Na outra semana Do dia 11 A dia 13 Que vai acontecer Tá E É totalmente gratuito É só entrar no link Que está na minha bio Lá E se cadastrar E a gente muda A atração Constantemente Então Sim e não Vou explicar Isso também Para vocês Entenderem Vamos lá Meu Deus Agora travou Aqui Como que funciona A questão O que que é Quando você fala assim Eu emano Uma frequência Através do meu Coração Qual que é o grande Problema Das pessoas Elas acham Que elas vão Pensar E aí vai ter Uma emoção E vai atrair Vai realizar aquilo Acabou Já pensou Se fosse assim Você estava perdido Porque tudo Eu vou tirar os comentários Só um minutinho Tá Só para eu Explicar isso daqui Desativar Comentários Tirei ou não tirei Ah Agora tirei Vamos lá Soca o dedo No foguinho aí Compartilha Manda para muita gente Porque o que eu vou Explicar aqui gente É algo que 95% da população Do mundo Não entende Por isso Está nesse ciclo Então Presta atenção Soca o dedo aí Nascer no foguinho Coraçãozinho Cenzinho Faz se você quiser Mas faz alguma coisa Participa Clica aí Fica só clicando E presta atenção E presta atenção No que eu vou explicar A maioria das pessoas Elas acham que pensar E eu brinco Que é a lei do pá Não existe lei do pá Nós vivemos Num mundo físico Então Penso E pá Penso E pá Aí eu pensei Senti uma emoção Eu chorei Foi real E não foi pá E a pessoa fica decepcionada O que é a decepção E a frustração É a ideia que alguma coisa Deveria acontecer Ou seja Você tem uma intenção De alguma coisa E quando aquilo é diferente Gera uma frustração É ali que ocorre o problema Então você imagina Que vai pensar Que vai sentir E ia falar assim Ah, essa lei da atração Aí não funciona não Isso aí é balela Isso aí é enganação Isso não Não funciona Não funciona pra você Porque na verdade Você nem sabe Como ela funciona E você fica querendo Que seja a lei do pá Que você pensa E pá Aí você pensou Sentiu E pá E não é assim Você não manifesta as coisas Do nada Tem que ter todo um princípio Todo um processo Existem sete princípios Do universo Sete princípios Que fazem Com que a lei Da atração funcione Sete princípios Significa que vem primeiro É o princípio Primeiro Início Tudo inicia Desses princípios Cadê o coraçãozinho Gente Soca esse dedo aí Estão gostando Do conteúdo Clicar no coraçãozinho Clicar no fogo Clicar no senzinho É você dizer pra mim Eu estou gostando Do conteúdo Continua Porque se você não tiver gostando Tá tudo bem Eu cancelo a live aqui Saio E pronto Se você tá gostando Tenha gratidão Pela vida Agradeça as coisas Porque quando você Não agradece Você não está vibrando Na frequência Você vê que é algo Difícil pra vocês fazerem É sentir gratidão Por tudo que vocês têm E isso é um dos princípios Que faz você Atrair o que você deseja E não aquilo Que você não quer Tá Então vamos começar O primeiro princípio Do universo É o mentalismo Isso indica que tudo É mental O universo é mental Tudo surge na mente Primeiro Pra depois Ser manifestado E aí vem o segundo princípio Manifestado na 3D Nesse mundo Que a gente chama De mundo real Na verdade Isso aqui é só um reflexo Do que está No seu subconsciente Depois vem o princípio De correspondência O que que é O princípio De correspondência É que tudo Assim como é dentro É fora Entende? Assim como é dentro Do seu subconsciente Vai ser refletido Do lado de fora O que está em cima É como o que está embaixo O que está embaixo É como o que está em cima Aqui ó Aqui atrás Olha só que legal Aqui tem Tá vendo o mapa? Lá atrás Lá Esse aqui é o mapa vital É o mapa da vida toda Eu mapeei a vida toda Exatamente pra entender Esses princípios Então você tem o espírito Que é você É sua essência É sua consciência Tá? Isso é você Você tem a alma Que é onde está a mente A mente são condicionamentos mentais A mente é onde está Toda a sua experiência Conhecimento Tudo que você adquiriu Tá ali Guardado na alma No fundo da sua alma Provérbios 23, 7 Assim como você pensa No fundo do seu coração Assim você é Então assim como você pensa No seu subconsciente Ou na sua alma Ou na sua mente Tudo é a mesma coisa Tudo tá aqui No seu subconsciente Então você tem a consciência E o subconsciente Aqui Aqui Vai ser o reflexo Então você não atrai O que você quer Conscientemente Você atrai O que você tem Subconsciência De ser A certeza A crença Aquilo que está ali dentro É que você vai atrair Então você quer Alguma coisa Conscientemente Você precisa Penetrar o subconsciente Repetidamente Até que aquilo Vire real Porque se o seu subconsciente Não acreditar O que vai ser projetado No mundo físico Vai ser o que você Verdadeiramente acredita Que você não é capaz Que você não é suficiente Que você não é uma boa pessoa Que você não é digno Que você Não merece Isso vai filtrar O que vai ser atraído Para você Então você deseja Eu quero ficar rico Eu quero um carro Eu quero uma casa Eu quero um amor E aí vem A crença Com filtro Dizendo Você não merece Então você vai atrair Pessoas Que vão comprovar A sua crença Vai vir um pilantra Um canalha E vai te trair E aí você vai dizer Tá vendo Eu sabia Os homens são todos iguais Eu não mereço Ser feliz no amor Eu não mereço Ter dinheiro Aí vem mais dívida Vocês estão entendendo Que não é o que você Quer conscientemente É o que está Na tua crença Emocional Ali dentro O seu subconsciente Que comanda A porra toda E ali que está o problema Vocês querem Conscientemente Mudar uma coisa Sendo que você tem Que reprogramar A sua mente Você tem que reprogramar O seu subconsciente Você tem que reprogramar A tua alma Você tem uma alma E é um espírito Você é consciência E a alma Faz parte Ela vem de ânima Ou seja Ela anima o corpo Ela dá vida ao corpo Estão entendendo Depois nós temos O terceiro princípio Que é o princípio De vibração Que tudo vibra Tudo está em eterna Em eterno movimento Tudo vibra Tudo é energia Se tudo é energia O que que diferencia Uma coisa da outra A frequência emanada E nós somos Os únicos seres Na terra Que podemos mudar A nossa frequência E isso É que é maravilhoso Nós criamos A nossa realidade Mudando a nossa frequência E como é que faz isso Mudando o subconsciente O que está no subconsciente Conscientemente Só que a maioria das pessoas Não dominam a mente Elas são dominadas Fala pra mim aí Eu vou abrir aqui Os comentários de novo Vocês Não estão sempre pensando O tempo todo Vocês não estão sempre No Naquilo que não quer Débora sua linda Seja muito bem-vinda Vocês estão sempre Pensando no que não quer Estão sempre pensando Que é um absurdo Já viu aquela frase Que fala assim Mente vazia Oficina do diabo Né É um absurdo Porque na verdade O diabo é a mente Então se você tiver A mente vazia É o único momento Onde você vai ter paz E vai estar Em conexão com Deus Conexão com você É o agora Vamos fazer um Vamos fazer um exercício Aqui agora Vocês querem? Comente aí Se vocês querem Fazer um exercício Ainda vou falar Os outros princípios E como a lei Da atração funciona Comente aí Vocês querem Fazer um exercício Comigo agora? Lembrando que está Tendo a jornada Que vai acontecer Semana que vem Na outra semana Eu acho Mas você pode Se inscrever Na jornada Desbloqueio mental Onde eu quero Ajudar você A desbloquear Suas crenças limitantes Todo esse filtro Que te detona Eu vou explicar Gratuitamente É uma imersão Mesmo Você vai imergir Ali Numa transformação Na sua vida Para que você seja Indomável E não fique Sendo dominado Tá? Show! Maravilha! Então vocês querem Vamos fazer um exercício Quero que vocês agora Fiquem numa posição legal aí Alinhe a sua coluna E comece a fazer o seguinte Respira Profundamente Então a primeira coisa Que você vai fazer É Presta atenção Quando o ar entrar Pelas suas narinas E ela vai fazer isso aqui Ela entra aqui E desce Quando Olha só que legal Quando ela desce A maioria de vocês Respira onde? Vão aprender a primeira coisa Como respira Infelizmente A gente não é ensinado A fazer nada direito Tudo ao contrário Tipo Mente vazia Oficina do diabo Fica pensando Pensa o tempo todo Não é essa ideia Aí você tem que respirar E você não sabe nem respirar O que vocês fazem? Olha pra você respirando Respira fundo E olha pra você Perceba você Respira fundo Aí você faz o que? Peito pra fora Barriga pra dentro As pessoas não ensinam isso pra gente Agora me explica Como isso pode acontecer Se o pulmão A maior parte do pulmão Está Embaixo E não em cima Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma coisa Fenomenal Que vai facilitar bastante Vocês vão perceber Aqui Esse Aí Perfeito Estou abrindo um negócio aqui Pra mostrar pra vocês Que fantástico Presta atenção Que vocês vão aprender Uma coisa agora Que já vai eliminar Um monte de questões Olha isso Isso aqui Isso é o diafragma Que está baixando Ele parece Um Um guarda-chuvinha Assim pra baixo E ele Ele quando desce Ele aperta os órgãos de baixo E levanta Quando o pulmão Perceba que aqui tem Uma parte fininha E vai aumentando Parte fininha desse lado E vai aumentando Por que respirar aqui em cima Se o pulmão A maior parte Está aqui embaixo Não faz sentido Né E as pessoas Colocam assim Peito pra fora Ou seja Estufa o peito Pra respirar E E a barriga pra dentro Na verdade Não é nem pra fora Nem pra dentro É pra baixo Porque quando o seu pulmão Infla Ele faz isso Ó Ele está aqui Ele infla Só que está aqui Aqui está a costela Aqui está o diafragma Aqui está o pedaço do pulmão Pequenininho E ele vem Crescendo Então quando você respirar Imagina Coloca a mão Embaixo Uns Cinco dedos Abaixo do seu umbigo E faz assim Aperta com a mão E faz assim Este músculo Você vai manter ele Levemente rígido Levemente rígido Isso é O que controla O seu diafragma Não é pra forçar É levemente rígido Quando você torci Vai Você vai ver Que esse músculo Faz assim Você vai manter ele Rígido Levemente Sejam muito bem vindos A galera que está chegando Hoje a gente vai Estar falando sobre a lei da atração E um exercício que eu quero fazer Para vocês é Do De respiração Aqui Primeiro eu estou ensinando O que é respirar Infelizmente Nós não somos ensinados E somos ensinados Errados Na escola Então esse Diafragma Perceba ele Rígido E agora você vai respirar Para baixo Você vai sentir o ar entrando E vai sentir E vai perceber Imagina que o ar É da cor que você mais gosta E ele vai entrar E ele vai entrar E vai para baixo Então você vai fazer Você não vai mexer aqui Não tem movimento aqui Aqui não tem pulmão Então você não pode fazer isso aqui O que é isso? Não tem isso Tá entendendo? Então o seu pulmão Ele está aqui Aqui embaixo A parte maior E a parte menor sobe E a parte maior É aqui embaixo Então você vai encher Aqui embaixo Então você vai focar Pega aquele músculo Que eu falei Dá uma enrijecida Leve enrijecida nele E respira Acabei de encher O meu pulmão inteiro Poderia falar Poderia falar aqui Durante vários minutos Porque ele está cheio E você percebe Que não teve movimento algum Mas A maioria das pessoas Estão fazendo o que? Respirando aqui em cima E isso gera ansiedade também Porque Como não encher o tempo todo Você tem que respirar Muitas vezes Isso faz com que você Oxigene demais O seu corpo E faz com que você envelheça Porque o oxigênio Faz você envelhecer Mas Vamos lá Então eu quero que você Respire Profundamente Pode ser até que você Fique tonto Por causa da oxigenação E aqueça o seu corpo Porque você nunca respirou assim Mas essa é a verdadeira respiração Você levemente Percebe o músculo Não é nem enrijecer Você percebe ele Então ele está Mais rígido Ele está consciente Ao invés de estar Largado E você respira Para baixo E não Para cima Não tem peito Para fora Não tem isso É relaxamento total E você respira Agora perceba O ar entrando Da cor que você mais gosta Que imagina que é A luz De Deus A luz do universo A luz da saúde A luz do que você quiser Penetrando o seu corpo Então você agora Está Isso aqui até dilata E você vai soltar E você pode soltar Da cor que você quiser Imagina que está saindo Todos os seus males Toda a sua tensão Todo o seu estresse Sejam bem-vindos A gente está falando Sobre a lei da atração E eu estou ensinando Um exercício de respiração Para que você esteja No agora Presta atenção Então quando você Faz isso Eu quero que vocês Façam isso aqui E me respondam Logo depois Perceba Respira Solta E agora me diga O que é que você Estava pensando Obviamente Ana Boa tarde Querida Sejam muito bem-vindos Obviamente Você Não está pensando Em nada Você só está Percebendo Paisagista Faça noite Também Vamos Vamos fazer também A imersão Será noite Tá As 19 horas Se cadastrem Façam parte do grupo VIP Para vocês receberem os links Que o link vai ser No YouTube Então vai ser um link especial Para quem estiver Dentro da imersão Então vai para lá Porque eu vou falar Sobre bloqueio mental E tal Incrível né Agora me digam outra coisa Maravilhosa Vocês acabaram de fazer isso Perceberam sua respiração O que aconteceu com vocês O que aconteceu Tá todo mundo relaxadinho aí Vocês se acalmaram Sabe Você simplesmente Estava Agora Você simplesmente Percebe Quando você começa a julgar O que você está respirando O que você não está respirando O que está acontecendo O que não está Gera ansiedade Gera medo Gera estresse Porque você está sempre No futuro Ou no passado E aí gera Contração Porque O medo É a imaginação De uma possibilidade Negativa Fantasiada pela mente No futuro Com base no passado Você fica com medo De acontecer alguma coisa Em cima do que você conhece Que é medo Porque aquilo que você não conhece Você não tem medo Você nem sabe O que está acontecendo Agora se você tem Se você conhece aquilo E é desconhecido Ou seja Você acabou de perceber Que existe algo E é desconhecido Aí gera medo Porque você vai imaginar Uma possibilidade negativa Do que aquilo pode fazer mal Para você É fantástico Como se acalmaram Então vocês acabaram De ter um exercício Para quando estiver estressado Presta atenção Sinta Se você fizer isso repetidamente Você vai sentir Até um calor No seu corpo Que é a energia da vida Que é o único momento Que você está Verdadeiramente vivendo É quando você está no agora Se você está no futuro Você está na mente E isso não é real Porque o futuro não existe Se você está no passado Você também está na mente E você também Não está existindo Você só está Sobrevivendo A vida está passando E você não está vivendo Porque o único momento Que existe É o agora Então esteja No agora sempre Perceba Simplesmente Não julgue Porque o julgamento Vem em cima Do que você conhece E o que você conhece É muito pequeno É muito pouco Perto do universo Perto de Deus Perto das infinitas Possibilidades da vida Lu, sejam muito bem-vindos Então vamos voltar aqui A gente já Até se acalmou Todo mundo A gente está falando Sobre a lei Da atração Mas a gente precisa entender Todos esses princípios Então assim como é dentro É fora Dentro É as suas crenças Os seus moldes mentais Os seus bloqueios mentais Os seus paradigmas Os seus conhecimentos Aquilo que você acha que sabe Então aquilo que você acha que sabe É só o seu ponto de vista Sobre a vida Quarto princípio Primeiro princípio Mentalismo Correspondência Vibração E o quarto Vibração é que tudo vibra Tudo está em eterno movimento E o quarto É a polaridade Então A polaridade Diz que neste mundo físico Tudo é dual Tudo tem os seus polos Positivo Expansão E negativo Contração Nada na vida É bom ou ruim É você quem define Através do teu ponto de vista Através dos seus Condicionamentos mentais Através das suas experiências Através do seu Bloqueio Vou deixar gravado sim Meus amores Boa tarde Todos os magos e magas Incríveis Que estão chegando aí Todos os indomáveis Entenda que O grande problema Da maioria das pessoas É que vocês estão na mente O tempo todo pensando O tempo todo julgando O tempo todo Refletindo sobre algo E você não precisa Fazer isso Só que tem gente Que acha que se não pensar Vai morrer Porque oficina vazia É o que? Como é que é? Mente vazia É oficina do diabo Né? Esse tipo de crença Tipo os homens São todos iguais Esse tipo de crença Esse tipo de De ideia Fica gravado No seu subconsciente Como real E é isso Que como real Que está no seu subconsciente Que você vai atrair E não o que você Quer conscientemente Se os seus Filtros mentais Permitirem Que você Atraia Ou seja Se você desbloqueou Se você Reprogramou a sua mente Para o sucesso Aí ele vai permitir Que você atraia Senão ele vai atrair O que está no coração E não conscientemente Imagina que A mente consciente Está aqui E o seu subconsciente Está no coração Porque ele é Emocional O subconsciente É que gera a emoção Quando acontece Um movimento externo Gente Se vocês estão gostando Compartilha Curte Soca o dedo Nos coraçõezinhos Nos foguinhos Gosto quando pega fogo Subindo foguinho Isso demonstra Que vocês estão gostando Tá bom? Aí mais uma maga Do destino Maravilhosa Aí ó Ju Querida Quando você Entende isso Que você O que está na sua mente É o que É o que é emanado Então mente consciente Então mente consciente E o subconsciente Tá bom? Então conscientemente Através da razão Você vai raciocinar Vai questionar Só que você vai raciocinar E questionar Geralmente Em cima Dos seus condicionamentos mentais E não da tua essência E não das infinitas possibilidades E não do mundo Das infinitas possibilidades O mundo Universal O mundo De Deus O mundo Como você queira chamar Você está focando Só em cima Do que você conhece Você não está conectado Com a tua essência E esse é um dos problemas Então você vai atrair O que está no seu subconsciente E o seu subconsciente É emocional Um movimento externo Ele não tem significado algum Ele não importa É você Quem se importa Quando ele faz sentido Para você No seu subconsciente Então o que está no seu subconsciente O que está na sua programação mental Vai dizer Não, isso é bom Isso é ruim Isso é não sei o que Ou seja Julgando É nesse momento Que você é expulso do paraíso Quando você come Do fruto proibido Do conhecimento Do bem e do mal Ou seja Isso é bom Isso é ruim Isso pode Isso não pode E aí você é expulso do paraíso Vivendo todas as dores E males do mundo Por quê? Porque você acabou De comer do fruto proibido Achando Julgando O que é certo O que é errado O que é bom O que é ruim Maga Patrícia Seja muito bem-vinda Sua linda Entende? E se você E você está cheio Desses conhecimentos Aí dentro do seu coração Você precisa reprogramar A sua mente Que é o que a gente vai fazer Na imersão Desbloqueio mental Onde nós vamos Trabalhar Todas essas questões Todas essas crenças Para que você tenha Uma vida espetacular E consiga atrair O que você deseja Você vai perceber Que é incrível Como você começa a atrair Tudo Você meio que Você fala assim Eu tenho um desejo E você deseja aquilo E você se Lembra Isso tem que ser real E você meio que repete Isso O que que acontece? Começa a atrair Pessoas, circunstâncias E ocasiões Para realizar aquilo Com uma facilidade Você fala Meu Deus Por que isso não acontecia antes? Porque você desbloqueou Alguma coisa Ou Se você fala Droga Nada dá certo na minha vida Estou cansado dessa vida Tudo dá errado Eu só atraio Homem pilantra Esse tipo de pessoa Na minha vida A imersão será dia 11 Pathy Vai ser dia 11 E o link está aqui Na minha bio Clica na minha bio Se inscreve na jornada Entra no grupo VIP Para vocês receberem E volta pra cá Tá? Então A grande questão aí É que vocês Estão programados Para fracassar Programados Para sentir dor Programados Para prestar atenção Na mente Programados Para pensar o tempo todo E isso não é normal Isso não é saudável A mente é uma ferramenta Para a gente usar Grande Paulo Bento Querido Seja bem-vindo A mente É uma ferramenta Para a gente usar E dentro dessa ferramenta Existem várias ferramentas Como imaginação Memória Intuição Percepção Vontade Razão Tudo isso São ferramentas Para a gente utilizar Mas Não para ser utilizado Por nós Não Nos utilizar Não para estar O tempo todo Imagina que você Tivesse A mente É como Seu braço A mente É como Sua perna Imagina se você Não tivesse controle Algum dela E ela ficasse O tempo todo Já viu alguém Que tem Parkinson Que fica Assim É como se fosse isso Você está ali Agarrado Num fluxo Onde você não controla A mente Está do mesmo jeito De vocês Vocês estão Num fluxo eterno Programados Para sentir dor Programados Para estar Nesse Eterno Eu falei Da polaridade Que é o nosso Quarto Princípio E vocês Estão sempre No polo Negativo No polo De contração Entendeu? Vocês estão Sempre nesse polo E é isso Que eu quero Falar com vocês Na imersão Desbloqueio mental Onde a gente Vai trabalhar Toda essa questão De Tirar Esse Bloqueio Tirar Essas amarras Tirar Essas crenças Limitantes Entenda que Toda crença É limitante A questão É que As crenças Que estão em vocês Estão te limitando Para o sucesso E aí que está o problema Para o sucesso Em todas as áreas Então isso gera medo Isso gera ansiedade Isso gera Procrastinação Isso gera Preocupação E até Dependendo do nível De contração 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 Você vive Depressão E aí você tem Depressão Porque você Está num nível Extremamente hard No polo Negativo Então Polo positivo Polo negativo Negativo Medo Positivo Amor Amor Expansão Medo Contração Então existem Essas duas Polaridades De criação Na vida Você vai cocriar Também No medo Você vai cocriar Também Aquilo que você Não quer Como diz em Jó Que fala Aquilo que eu mais temia Me sobreveio Entende Você sempre vai Você tem que decidir Você tem que entender Primeiro Você tem que ter Consciência Ou seja Expandir A sua Consciência Para que você Entenda E aí decida O que você quer E você quer Viver no positivo E não no negativo Mas você foi Condicionado Mentalmente Para estar ali Então nós temos O princípio de polaridade E agora o princípio de gênero Que dentro dessas polaridades Sempre vai ter O masculino E o feminino Tudo Em tudo Todas as dimensões Em tudo Que acontece Na vida O gênero Está em tudo Tudo tem O seu princípio masculino E o seu princípio feminino Consciente A sua consciência Ela é masculina E o seu subconsciente Ele é feminino E o feminino Não é que engravida O consciente Não vai lá O masculino Não vai lá Penetra o feminino Engravidando ele Com um Com uma criação E o feminino Gera Isso Tendo a criação Ou seja Projetando na vida 3D No mundo externo Aquela criação O homem não faz isso Penetra a mulher Repetidamente Até que tem uma emoção E depois que Que acontece isso Não dura um tempo De gestação Que é a lei de gestação A lei de gestação Faz com que A mulher Cocrie Literalmente Comece a atrair Olha que fantástico Gente Pelo amor de Deus Entenda isso O masculino O homem Penetra a mulher Repetidamente Até que tem Orgasmo Até que tem Uma grande emoção Colocando assim A criação dentro dela Que está ainda Não está na 3D Não está no mundo exterior Ela então Vai começar Quando é colocado Esse desejo Ela vai começar A atrair Vitaminas Minerais Aminoácidos Ou seja Coisas Ela vai começar A atrair Do corpo dela De tudo que ela come Para criar Para construir A criação Olha que coisa linda E aí vem Vitaminas Aminoácidos Minerais Óleos Gorduras Água Que vai criando A primeira coisa O primeiro órgão A ser criado Num ser humaninho É o coração Olha que legal E a última coisa A ser criado lá Vai ser o neocórtex O córtex pré-frontal Que ele vai lá A criança já está Com 8 anos Ali começa A ser criado E ali Fechar O neocórtex Totalmente Quando ela está Com 18 anos Olha que coisa Incrível Então a consciência O consciente Perdão Ele é criado Muito depois Por isso que o subconsciente Porra que aula hoje Clica aí No foguinho No coração Se você Está gostando Se você está entendendo Se está fazendo sentido Para você Por isso que Nós somos programados Desde o início Da nossa vida Porque o coração Que é o nosso subconsciente Ele está aberto Está ali Não tem consciente Não tem o neocórtex Para falar Não Eu não acredito nisso aí Isso não faz muito sentido Não tem como questionar A criança não questiona Então desde que ela nasceu Ela está recebendo Informações Ela está recebendo informações E essas informações Vão virando real E essas informações Vão virando real Vai ficando gravada No seu coração Vai ficando gravada No seu subconsciente Entendeu No seu emocional E você vai ter Uma vida Em cima disso Então olha que Analogia que eu fiz aqui Incrível Sobre O homem Penetra a mulher Repetidamente Até que gere A emoção Fazendo com que Ela Comece agora A atrair Vitaminas, minerais, aminoácidos Águas, óleos, ômegas Tudo Para criar um ser humaninho Então quando vocês Engravidos Vocês não tomam Vitamina B9 Que é o ácido fólico Não deveria ser ácido fólico E sim Metilfolato Que é o ativo Mas Não vou entrar em bioquímica Aqui Vitamina B12 Todas essas vitaminas São essenciais Para criar um ser humaninho No mundo da criação No mundo mental É a mesma coisa Você Conscientemente Masculino Penetra o subconsciente Eu estou falando aqui Consciente Subconsciente Fica mais fácil De vocês entenderem Entenda que o emocional O coração é o emocional E o cérebro é o racional Então consciente Subconsciente Tá bom? É só uma analogia Para vocês explicarem Então conscientemente Você tem que penetrar O seu subconsciente Repetidamente Até que gere a emoção De já ser real Para quê? Não é que você Ah, senti emoção Agora vou atrair Não, não, não Tem que ser real Para o subconsciente Não para você E isso talvez Seja uma das coisas Que as pessoas não entendem Porque elas ficam Tentando Ah, sentir E aí eu solto, né? Eu não posso ficar pensando não Gente Soltar Não tem nada a ver Com não repetir A imaginação Tem a ver Com não criar Ansiedade Ansiedade É a ânsia Por algo no futuro O futuro não existe Se você cria ânsia Você cria medo De não acontecer E aí tem contração Pum Travou a expansão Ou você está na contração Ou você está na expansão Não tem como Estar nos dois lugares Ao mesmo tempo Ou você está contraindo Ou você está Expandindo Então se você está na contração Você travou o seu pedido E você vai atrair Aquilo que você não quer Por quê? Você tem medo De que não aconteça Pronto É isso que vai acontecer Não acontecer Porque é isso que está vibrando Então soltar é Eu tenho aqui O meu desejo Na minha mão Imagina que o meu desejo Seja líquido Imagina que eu coloquei água Aqui na minha mão Olha o que gera Ansiedade Ai, a minha água Eu preciso ter água Pum Apertei Se esvaiu Pelos meus dedos O que é soltar? Solta a porra Solta o desejo É meu Eu sei que é meu Eu não preciso apertar Eu não preciso pegar Eu sei que é meu Já é real Gratidão Já está comigo Entende? Quando você tem gratidão Automaticamente Você só tem gratidão Por algo que você Que você tem geralmente Entende? Você pode ter gratidão Até pelo que você não tem Imaginando como se já tivesse E aí está uma das manhas também Dessas coisas Então Depois do gênero Nós temos também O ritmo O ritmo indica Que dentro dessa polaridade Que existe O Expansão E contração O ritmo vai fazer o que? Ele vai ficar entre elas Então Qual que é o grande problema Da maioria de vocês E que a gente vai Trabalhar muito Na imersão No dia 11 12 e 13 A gente vai falar sobre Lei da atração A gente vai falar sobre Desbloqueio mental Consciente Subconsciente E sobre riqueza A gente vai falar Sobre tudo isso Desbloqueio mental Em todas essas áreas No dia 11 12 e 13 Para participar Você precisa se inscrever Para que está O link está na minha bio Vou mostrar a bio Para vocês aqui Fica mais fácil Ainda falta com os princípios Fica de boa aí E soca o dedo Nesse solzinho Compartilha Vamos ajudar as pessoas A desbloquearem A mente delas Ó Minha bio Isso é a bio Aqui tem um link Link tree Que está escrito Meu nome Você vai clicar nele Olha o que vai acontecer Tadá Olha lá Imersão Desbloqueio mental Vai clicar E vai cair aqui Para poder se cadastrar Olha Eu aqui Desbloqueio mental Tum Pronto Coloca seu nome Seu e-mail Seu número E entra no grupo Opa Entra no grupo VIP É só isso Para você receber A aula As aulas Que vão ser Totalmente gratuitas Tá bom E você finalmente Se tornar Indomável Você dominar A sua mente Você dominar O seu subconsciente Você dominar Os seus pensamentos Fabi O inconsciente Está no subconsciente O inconsciente O seu corpo É inconsciente Ele tá agindo Sempre inconscientemente Ele tá Ele é comandado Pelo Seu subconsciente Então você tem O inconsciente coletivo Também Que é Tá no inconsciente Ou seja Você não tem consciência De que aquilo tá rolando Um monte de coisa Você não tem consciência De que seu coração Tá batendo Tá tendo peristaltismo No seu Intestino Sabe Você não tem consciência Disso Isso tudo é inconsciente Tá Então vamos lá A gente parou ali No princípio De ritmo O ritmo indica Quem já me viu Num vídeo Onde eu falo Sobre o pêndulo Sobre o pêndulo O pêndulo Então ele vai Imagina que tem um pêndulo Só que o pêndulo Ele não é assim Ele é como se estivesse rodando É como se estivesse rodando Assim Subindo Tá Então imagina que é uma Aspiral Um espiral Pronto Então imagina que você tá aqui Você tá aqui embaixo Sem muita consciência E você vai vibrar No positivo Aí você fica todo feliz Todo empolgado Imediatamente Se você fica empolgado Com este nível De experiência Que você teve Olha Pum Ele vai Pro polo oposto Também Se você vai ficar É Se você fica muito feliz Por exemplo Quando ganha na Mega Sena Automaticamente Você também Vai ficar Extremamente acabado Ou seja A polaridade E o ritmo O ritmo É a compensação Toda vez que for Para um lado Vai voltar Para o outro Mas por que Que acontece isso? Porque você não tem Consciência expandida Como é que você faz? Ao invés de você ficar Oscilando para cá Você vai oscilar Sempre Porque tudo vibra Mas você vai oscilar aqui Você oscila aqui E faz um movimento Para cima Para a consciência E não Para as polaridades Você não fica querendo Vibrar enlouquecidamente Só Aqui Você entende Que a vida é perfeita Em todos os polos Que tudo é perfeito Do jeito que é E não julga E nesse momento Você não se importa Com a Com a mente Com o que está dizendo A sua mente Você simplesmente Existe e tem Consciência das coisas E nesse momento Você tem agora também Causa e efeito A causa e efeito Diz que toda causa Tem um efeito E todo efeito Teve uma causa Não existe casualidade Ou seja Foi um casual Aconteceu Foi sem querer Ou coincidência Não existe coincidência Não existe casualidade Existe causalidade Ou seja Todo efeito Tudo que acontece Na sua vida Teve uma causa E a causa de tudo Lembra É a sua mente Queria meu voo de volta Eita porra Brito Explica direito O que é isso Explica o que é isso Você está perguntando Eu não entendi nada Falta 10 minutos Para uma hora de live Foi surreal Isso aqui gente Isso aqui é conteúdo De curso Quem entender Repita Ah meu ex Tudo é possível Aquele que crê Se você Deseja Isso serve para qualquer um Se você deseja Resgatar o seu ex Qual que é Qual que é a grande sacada Você precisa Matar aquele personagem Que fez com que o ex Foi embora Você precisa se transformar Em outra pessoa Porque se a pessoa Não é mais namorada Ou namorada O que que acontece Ela foi embora Se ela foi embora Porque algo não estava Congruente Algo não estava Vocês não estavam Na mesma frequência Vocês não estavam Vibrando na mesma frequência Então para atrair a pessoa Você tem que entrar Na frequência dela Lembra Desejo Você tem que entrar Na frequência dela E para entrar Na frequência dela Você precisa mudar Os seus condicionamentos mentais Você precisa mudar Literalmente a forma Com que você age E pensa Porque O pensamento Gera uma emoção Que gera um comportamento Que gera um resultado Olha que fantástico Pensamento Gera uma emoção A emoção Libera um hormônio Que é o que a gente Esse hormônio Vem da palavra Hormon Que significa Pôr em movimento Então toda vez Que você tiver Uma emoção Essa emoção Gera uma química E sentimento É o que a mente sente Sentimento É a frequência Emanada Para o universo E essa frequência Emanada Para o universo Vai voltar Atraindo aquilo Se você está Na frequência Que fez o seu ex Embora O que vai acontecer Vai continuar Nessa frequência Então você precisa mudar O seu subconsciente As suas programações mentais Para que você Atraia Aquela pessoa Entendeu Então Você tem um pensamento Que gera uma emoção Que gera um comportamento Ou seja Uma ação E a ação Gera um resultado Só que o grande problema É que as pessoas Elas estão Condicionadas Então imagina Que aqui Nessa bolinha Que a gente chama De terra São os meus paradigmas Então através Dos meus paradigmas Eu vou pensar E não através Das infinitas possibilidades Eu vou pensar Através dos meus Condicionamentos mentais Por que? Os seus condicionamentos Tem uma condição Os seus pensamentos Vão ser condicionados A eles Aquela programação Então você vai pensar Em cima dos seus Condicionamentos mentais Esses pensamentos Vão gerar uma emoção Em cima dessas Dessas crenças Essa emoção Vai emanar Para o universo Uma frequência Que vai atrair Pessoas circunstâncias E ocasiões Para realizar isso E você vai ter Um comportamento Porque toda emoção Gera uma química E essa química Gera uma ação E essa ação Vai gerar um resultado Esse resultado Vai comprovar A tua crença E você entra Num ciclo Vicioso Puta merda Né cara Se vocês entenderem Isso Meu Deus do céu Por isso Precisa de repetição Para que você tenha Entendimento Você tenha Conhecimento Que a mente conhece A mente precisa Conhecer novas coisas Você precisa ter Consciência expandida Expandir a sua consciência Para que você possa Conhecer outras coisas E não ficar preso Nesse condicionamento mental Que está te levando Para a vida que você tem Se você não desbloquear A sua mente Você vai ter O mesmo resultado Eternamente Eternamente Entendeu né Eu desejo Não atrair pessoas Que só querem sexo E estou conseguindo mudar Não pensando nisso Toma muito cuidado Com isso Tá Marcelo Pra não ficar Ir pro extremo Tá Você fala assim Ah eu desejo Não atrair pessoas Que só querem sexo Todo mundo quer Um bom relacionamento Só que quando a pessoa Olha pra você A primeira coisa Que ela vai querer É sexo Porque você É do sexo feminino E o sexo masculino Vai querer sexo com você Ou Masculino e feminino Não tem nada a ver Com gênero sexual Tá bom Por exemplo Duas mulheres Uma sempre vai ser masculina E a outra sempre vai ser feminina Dois homens Um sempre vai ser masculino E o outro sempre vai ser feminino Mesmo sendo dois homens Então uma coisa Não tem nada a ver Sexo é parte da vida Sexo é parte da existência Sexo é fundamental Pra um relacionamento A questão É que O relacionamento É todo um jogo Você pode atrair Você tem uma visão Uma crença De que as pessoas Só te procuram Pra sexo Isso é uma crença Olha só Eu desejo não atrair Pessoas que só querem sexo Ou seja Eu só estou atraindo Pessoas que só querem sexo Oi porra Você quer que a pessoa Te procure e não queira sexo Com você Ou seja Ela não sinta atração Por você Tá entendendo Onde está o perigo De sair de um polo E ir pro outro Extremo Ou seja Você vai acabar Atraindo uma pessoa Que não quer sexo Com você E aí De repente Fala Poxa Eu queria sexo Pera Mas você não falou Que não queria Entende Que coisa fantástica Que perigo De desejar Saber Exatamente O que vocês querem Da sua vida Deseja uma pessoa Que queira Muito sexo Com você Para o resto da vida Muda a parada Deseja Uma pessoa Que queira muito sexo Com você E só com você Para o resto da vida E se você quer Toda intimidade Gera um certo nível De desprezo Então você tem que saber jogar Você tem que saber Brincar com esse processo Pra pessoa que vier Até você Se ela tá com a intenção Só de te comer E ir embora O que que você faz? Não dá Entendeu? Conheça a pessoa primeiro Essa pessoa Ela tem os mesmos valores Que você Ela tem os mesmos ideais Os mesmos princípios Os mesmos propósitos Ela tem o mesmo propósito De vida Ou seja Ou tá interligado Isso Ela vai ser Você quer um companheiro Ou uma companheira Você quer uma pessoa Que esteja Congruente com a sua vida E que te acompanhe Para o resto da vida Perceba que vocês Às vezes não sabem pedir Não sabem negociar Não sabem querer As coisas Então você quer uma pessoa Que tem os mesmos valores Que te respeite Que cuide de você Quando isso vai acontecer? Quando você conhecer a pessoa E saber se ela é assim Se ela é assim Dá pra ela Entendeu? Se ela não é assim Não dá, porra Porque senão Ela só vai querer Transar com você E ir embora Porque não tem mais nada Que faça ela ficar Então se você Dá um tempo Antes de ter relação sexual Dá tempo de conhecer Vai sair Vai flertar Vai namorar Vai conhecer a pessoa Essa pessoa Nossa, ela é incrível Ela é carinhosa Ela tem os valores Isso é a primeira coisa Valores Congruentes aos meus Congruente não precisa ser igual Mas pelo menos Não é contrário Ou seja É uma pessoa Que vai machucar Seus valores Entende? Você precisa saber Quem é você O que você está fazendo aqui Quais são os seus valores Qual o seu propósito de vida Se vocês não se conhecem Vocês não sabem nem Como escolher um companheiro Para viver a vida Porque vocês não sabem Nem o que vocês querem E aí sim No momento que você Descobriu que essa pessoa Isso aí em poucos encontros Dá para fazer Em poucos encontros Você entendeu Que tipo de pessoa Você quer Você encontrou ela Aí você vai ter Uma relação sexual Quando você tem Uma relação sexual Você tem intimidade pura Literalmente Ela está dentro de você Então você tem intimidade Pura ali E a sua frequência Está conectada Com essa pessoa Para sempre Então Mesmo que separe Ela está conectada Ela sempre vai pertencer Ao seu sistema Ela vai pertencer A sua vida Então é muito Tem que tomar muito cuidado Para quem vocês Saem transando Por isso Encontre Deseja uma pessoa Que queira sexo Mas que queira muito sexo Para sempre Com você Viu como mudou tudo? Estúdio Moraes Como mudar os paradigmas Eu vou falar No desbloqueio Na imersão Desbloqueio mental Vou falar sobre tudo isso Como mudar Como colocar Como quebrar crenças O que são crenças limitantes Como tudo isso funciona É só se inscrever Gratuitamente Gente Vai ser uma imersão Imagina uma super aula Melhor do que essa aqui Durante uma imersão Durante três dias Frenéticos comigo Está explicando Todo esse processo Como fazer para desbloquear a mente Vou falar Na imersão Por isso vou fazer uma imersão Porque não é uma coisa Você fala Faz isso Se fosse fácil Todo mundo fazia Exatamente Foco no que quer E não no que não quer Porque se você foca No que você não quer Você vai atrair isso Kelly Não consigo soltar um desejo Tem algum exercício para isso? Tem Entendimento Você precisa entender Como a mente funciona Como todo o processo De criação funciona Para que você entenda Para que você entenda que Tudo já existe Você fica querendo algo Porque você não tem consciência E por isso você vibra Na ansiedade Quer acabar com a ansiedade? Faz o exercício Que eu expliquei aqui No início Esteja no agora No agora não tem ansiedade Não tem medo Não tem raiva Não tem nada No agora Você só percebe a vida Sem julgamento Se você está julgando Você já está Julgando com base no passado Entende? Ou fica desejando Uma coisa no futuro Isso já é uma ansiedade louca Sinto que precisa Abrir espaço para novo Está difícil desapegar Para que você está Pegado nessa merda? Se você fica Com o mesmo tipo de vida Que você tem Se você ficar apegado Você vai ter os mesmos resultados Se você trouxer Coisas novas E nós estamos aqui Para experienciar Evoluir e contribuir Se você não experienciar Coisas novas Você sempre vai ter A mesma vidinha Mais ou menos É isso que você quer? Então desapega Joga isso fora Decide que você vai Experienciar coisas novas Tudo que vier de novo Você topa E aí você vai Depois você começa A equilibrar isso Gostou, né Marcel? Sérgio Princípios e valores São algo Valor É algo que é valoroso Para você Tudo aquilo que é Tipo princípio É tudo que, olha Eu não admito Você está quebrando Os meus princípios Por exemplo Um princípio para mim Um valor para mim Mais importante É liberdade É extremamente valoroso Isso Se alguém Tentar Me limitar Ou Por exemplo Um relacionamento Se eu tivesse uma mulher Ciumenta E que me limitasse A fazer o que eu quero A hora que eu quero Onde eu quiser Eu não ficaria feliz Porque ela estaria Machucando os meus valores E princípio Por exemplo Um princípio para mim Eu não aceito Na minha vida Eu não aceito Pessoas pilantras Lealdade E verdade É algo Que é fundamental Para mim Então eu não aceito Então Se eu não sei Os meus princípios Os meus valores Eu vou começar A ter pessoas Na minha vida Deixar pessoas Entrarem na minha vida Que vão machucar Esses valores Então você tem amizade Com um cara Que é pilantra Para mim não dá Se o cara começar Com os jeitinhos Com os negócios Não, porque tem um esquema Aqui Não posso falar palavrão Que o Instagram Fica magoado Ele limita A minha live Limita meus stories Então você Simplesmente Se afasta Dessas pessoas Que não tem Os mesmos princípios Que você Os mesmos valores Então Liberdade Lealdade Variedade Eu gosto de experienciar Coisas novas Por exemplo Então eu gosto De conhecer países E eu tenho que suprir Essas necessidades Que eu tenho Entende? Os meus valores São indiscutíveis Aquilo que você Não aceita Que não seja assim Por exemplo Tem gente Que é muito importante Tem gente que gosta Tanto de variedade Que ter uma pessoa só Não é importante Entende? Não é importante Valor é aquilo Que você importa Para dentro de si É aquilo que é importante Para você É aquilo que vai te machucar Se for diferente Então vamos supor Você casa Você está em um relacionamento Você quer um relacionamento A gente está falando de relacionamento E você quer uma pessoa Que seja leal Porque Relacionamento Lealdade E Uma pessoa Honesta É Algo Extremamente Importante Para você Eu esqueci o nome do negócio Uma pessoa Que seja Quando a pessoa Quando a pessoa não trai Ela é Esqueci o nome disso Que loucura Então você quer uma pessoa Leal ali Não é essa palavra Mas Uma pessoa que esteja Com você ali E aí o que acontece Se você Se essa pessoa Se isso não é importante Para essa pessoa E isso é importante Para você Você nunca pode ficar Com essa pessoa Porque senão ela vai querer Ficar com todo mundo E você quer ficar só com ela E você sofrendo Então você tem que encontrar Pessoas que Tenham os mesmos valores Que comungam os mesmos valores Porque isso facilita a vida Você não precisa dizer Para o outro Que ele tem que ser leal Que ele tem que ser honesto Que ele tem que ser Aquilo que você quer Porque é importante Para o outro também E isso serve Para qualquer coisa Imagina que você é uma pessoa Extremamente espiritualizada Religiosa Para caramba Vai na igreja Todo domingo Aquela coisa toda E você encontra uma pessoa Que é a vida louca Que gosta de rave Você gosta de acordar cedo E fazer yoga E o outro Está seis horas da manhã E ele está na rave ainda Como que Entende? São valores Ele gosta de liberdade Ele gosta de vida louca Ele gosta de poder Fazer o que ele quiser E você É mais regrado Você precisa se conhecer Para poder Alinhar Com essas pessoas Conheça uma pessoa Que tem relação Com qualquer um O que acontece? Infelicidade Vazio existencial Por quê? Essa pessoa Ela está Todo o excesso Ela está suprindo Uma falta dentro dela A falta está sempre Dentro de nós A única coisa Que a gente Tem controle Na nossa vida É a nossa mente Nossos pensamentos E os nossos comportamentos Automaticamente Boa parte do resultado Mas É nossos pensamentos Nossos comportamentos Você tem controle sobre isso Fora que você não tem controle Sobre mais nada Mas Quando você está Suprindo Uma necessidade Por exemplo Ficando com um monte de pessoas Vai gerar Um vazio existencial Uma insatisfação Absurda Na sua vida Vamos lá O Neto comentou aqui Pedes e não recebeis Porque pedes mal Tiago 4, 3 Como não ter medo Passar mal nos lugares São duas coisas Totalmente diferentes Quem ainda não se inscreveu Clica aqui na minha bio Se inscreve Na jornada Na imersão Desbloqueio mental Onde eu vou ensinar Tudo sobre crenças limitantes Paradigmas Vou falar sobre a lei da atração De forma bem Completa Eu vou contar a minha história Como aconteceu Comigo isso E eu vou falar sobre riqueza Também Então Vai lá Bora lá Como não ter medo Saindo da mente Você precisa Dominar a mente Você precisa ser Indomável Porque o medo É a imaginação De uma possibilidade negativa Fantasiada pela mente Onde A mente sempre é Futuro e passado Só que nenhuma dessas coisas existe Então O medo É a imaginação De uma possibilidade negativa Fantasiada pela mente No futuro Com base no passado Entende? Com base nos seus condicionamentos Mentos mentais Com base No que você conhece Naquilo que já aprendeu Aquilo que já passou Então você pega isso E condiciona Como que você sai do medo? Sai do medo Sai do Da mente Você não precisa usar a sua mente O tempo todo Você só precisa estar No agora E é isso que eu vou ensinar No desbloqueio mental Que vai ser No dia 11, 12, 13 Fe, seu livro chegou Que bom Parabéns Fiel Puta merda Não veio essa palavra De jeito nenhum Veio tudo menos isso Fiel Fidelidade Algumas pessoas Têm valor de fidelidade Minha esposa Por exemplo Ela é Extremamente Para ela É importante A fidelidade Se isso não fosse Importante para mim Como por exemplo Lealdade Fidelidade É um princípio para mim E um valor para mim Extremamente importante Se não fosse A gente estaria com problema Porque eu ia Por exemplo Eu gosto de liberdade Gosto de variedade Mas não No relacionamento Se isso não fosse Importante para mim Eu estaria querendo Pegar todo mundo E ela sofrendo Entendeu? Então vocês precisam Entender isso E que tem a ver Espera aí Acho que faltou Alguma coisa E E E que tem a ver Com o sexto sentido Ou prever Não existe Sexto sentido Nós temos Cinco sentidos O que você chama De ser sentido É intuição Isso não é um sentido Sentido São cinco Tato Olfato Paladar Visão Audição Entende? Isso é Isso é Sentido Essas coisas Sexto sentido É nome de filme Não existe sexto sentido É uma intuição Você está conectado Com o todo Você está conectado Com a mente universal E por isso você tem Intuição Você intui Você está conectado Com absolutamente tudo Você sabe que você É o todo Então você faz parte Disso todo Gente Uma hora e dez Aqui De que live Hoje Vou deixar isso salvo Para vocês estudarem Muito Quem ainda não se inscreveu Se inscreva na jornada Desbloqueio mental Está na minha bio É só clicar no meu nome Ou aqui Ou aqui embaixo Clica no meu nome Vai lá na bio Clica lá Imersão Desbloqueio mental É de graça É só Para você receber os vídeos Você precisa se inscrever E entrar no grupo VIP Então se inscreve lá Participa Que eu vou falar Sobre todos esses Bloqueios Tá Sil Boa noite Querido Boa noite Eu estou tão acostumado Com live de noite Boa tarde Eu vou almoçar agora Olha que legal Quando sai da mente Vai para onde? Você vai para a sua essência Você vai para o seu eu superior Você vai para você Para quem você verdadeiramente é E você vai para o agora Que olha o nome Presente Não é à toa que é presente Você sai do futuro Sai do passado E vem para o agora Onde você só percebe Onde só tem amor Onde só tem paz Só tem alegria Casal THM Logo logo vou fazer mais live Quem sabe amanhã a gente não faz mais uma live Tá? Eu estou preparando A imersão para vocês Por isso eu estou um pouquinho sumido Estou criando os vídeos Criando o conteúdo Organizando tudo Para vir uma super aula Assim Destruidora Que vai fazer com que a sua consciência vá se Puff Tá? Então Quem aí Ainda não se inscreveu Se inscreva E quem não está sabendo Da promoção Tem uma promoção rolando Que é o ebook A máquina de fazer dinheiro Quem adquirir A máquina de fazer dinheiro Que está na promoção Agora Vai concorrer A uma vinda aqui Para Campos de Jordão Para estar comigo Durante dois dias Com acompanhante Vai ficar no hotel chique Vai ficar Vai ter um almoço comigo Vai ter um jantar comigo Vai ter uma mentoria comigo Tudo de graça Tá? Então se você quer participar Dessa promoção também É só clicar aqui Entrar lá No sorteio Tá? No sorteio Adquirir o link Eu vou mostrar aqui pra vocês Você tem aqui A minha bio Que é o meu Instagram Você vai clicar nesse link aqui Que é o meu nome Clicou nele Tem aqui O desbloqueio E logo aqui Adquira a máquina de fazer dinheiro Que é um ebook Onde eu ensino como Você utilizar a internet Para ter múltiplas fontes de renda Para ter dinheiro E aqui Imersão Você vai clicar Você vai se cadastrar aqui Pronto Se cadastrou Você vai vir pra cá Vai clicar aqui E vai adquirir O seu ebook Olha o preço do ebook Ridiculamente barato E você vai concorrer A uma vinda aqui Onde eu vou pagar A sua estadia Sua alimentação A gente vai passear A gente vai passear Em Campos do Jordão Você vai conhecer Você vai ter uma experiência De riqueza Se você quer participar Dessa grande promoção Que está tendo É só Adquirir o ebook Além de ter o ebook Você ainda vai concorrer A uma vinda aqui Onde eu vou fazer um sorteio Ao vivo Vai ser incrível Tá Então vai lá no link Se inscreve na jornada Primeiro Depois adquire o livro O ebook Que automaticamente vai pro seu e-mail Você já vai poder estudar E ainda vai concorrer A isso aí Tá Excelente dia pra vocês Excelente tarde Excelente tudo Pra vocês aí E eu vou almoçar agora Que a esposa já tá chamando ali Pra gente comer Hoje Pela primeira vez Nesse ano Ela está fazendo almoço pra mim Que eu que cozinho aqui em casa Só que hoje Ela tá fazendo um almoço especial Uma batata recheada Toda a Nicolás Queijazinha Pra gente poder comer Tá bom? Ó Beijo no coração de vocês Espero que tenham gostado Quem gostou Compartilhe Manda essa live Pra outras pessoas Imagina o que não pode Mudar a vida de alguém Esse conhecimento Essa sabedoria toda Que eu estou passando pra vocês aqui Com muito amor e carinho Quem gostou aí Manda um abraço Um beijo Comenta aí Eu vou deixar a salva live Comenta o que você achou Dessa live Tá? Aqui embaixo E faz isso Se inscreve na jornada E adquira o seu e-book Beijo no seu coração Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?